Sempre ao vivo no primeiro segmento do nosso programa, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, São Paulo hoje vacinando as pessoas com 36, amanhã já as pessoas com 35 anos. Isso é muito bom, né? E a gente pode ver aí o reflexo disso, inclusive, na oferta de alimentos, que começa a crescer numa melhor distribuição, numa melhor circulação das pessoas, com a economia retomando, buscando retomar os níveis, os patamares onde se encontrava. E temos aí essa baixa nos preços das verduras, o que é muito bom. Esse boletim para o Orte traz boas notícias para o consumidor. Pelo menos isso, né, Otávio? As verduras aqui estão favorecendo o consumidor nesse momento, mas tiveram um papel muito ruim no ano passado, com altas muito acentuadas. A gente lembra, né, a batata foi a grande vilã no ano passado. Várias outras verduras, o ortegrangeiros aqui, com um peso muito grande aqui no orçamento das famílias. Esse ano está um pouco mais calmo. Oferta melhorando, o produtor investindo mais na produção. Mesmo com a demanda boa, a tendência é de preços um pouco mais baixos esse ano para o consumidor, sem desfavorecer demais da mente o produtor, que precisa também ser bem remunerado. É um destaque, conforme a gente viu aí, foi batata e cebola, né, que são ingredientes essenciais na nossa alimentação, com quedas bastante acentuadas. Cenoura também. Automático andou aí oscilando depois com a sazonalidade e com a regionalidade também. A regionalização das verduras é um fato. Você pode ter oscilações muito fortes para cima numa região e uma queda muito forte em outro. O Brasil é um continente, então isso, o abastecimento normalmente se faz regionalmente, por isso que existe muita diferença dos preços desses produtos hortifruti grangeiros de uma região para outra, diferentemente das grandes commodities, né, que tem um outro tipo de circulação, um outro tipo de distribuição, são mais comoditizados, como o próprio nome sugere, né? É, pois é, mas melhorou um pouquinho a distribuição do plantio e isso facilitou, né, a colocação desses hortifruti grangeiros aí pelo Brasil. Antigamente, usava-se muito como base a SEASA de São Paulo, com caminhões saindo para lugares muito distantes. Hoje você tem já outros polos aí no sul do Brasil, no centro-oeste até, no próprio nordeste, né? A gente tem polos aí que facilitam essa distribuição. Agora, se os governos estaduais têm pressa em vacinar agora, como acelerou, ainda bem, né? Os nossos senadores lá da CPI da Covid parecem que puxaram o freio, né, porque hoje é a última audiência da CPI da Covid, amanhã entra em recesso parlamentar e aí só retoma lá depois, acho que do dia 7 ou 8 de agosto. Então, acabou a emergência, a urgência? Os problemas vão o quê? Ser trancados num cofre, é isso? Ou num freezer para depois serem descongelados? Você entende essas coisas? Você entende essas coisas? É o momento de visitar as chamadas bases eleitorais de cada parlamentar, né? Então, o pessoal aproveita agora esse recesso para dar uma chegada lá e prestar contas para os seus eleitores. Mas a primeira conta, Silmar, a primeira conta que tem que prestar é por que a urgência urgentíssima da CPI da Covid deve ser urgente para cumprimentar o eleitor lá. O problema não é sério? Meu Deus do céu. Mas parece que a CPI vai ser prorrogada por mais 90 dias, né? Então, o pessoal não quer deixar o assunto morrer. Então, depois do recesso, a coisa retoma. E já tem parlamentares propugnando aqui por mais uma CPI, a CPI das fake news, né? A ideia, especialmente do pessoal da oposição, é dar uma desgastada no governo até 2022, porque é ano de eleição, né? Então, o presidente vai ficando aí estressado, vai sendo internado, crise à beira de nervos, enfim. Assim segue... Assim segue o andor, como a gente comenta. Mas essas coisas são bastante curiosas. Talvez se eles prorrogaram por mais 90 dias a CPI da Covid, do jeito que está indo ontem, por exemplo, nenhuma UTI no Brasil teve mais de 90% dos leitos utilizados por pessoas... Talvez daqui a 90 dias eles estejam falando de uma história do passado. Mas deixa para lá. Vamos para o mercado de commodities. Como é que está hoje, nessa quinta-feira? Olha, ontem tivemos altas bastante acentuadas aqui nos preços dos grãos, e explica a preocupação com o clima nos Estados Unidos, né? O clima não está bom para eles, assim como não esteve para nós aqui, no caso do milho, particularmente. Lá também, só de milho, bastante afetadas. A gente tem visto na imprensa aqui relatos de calor fora do comum nos Estados Unidos, né? O maior calor aqui em mais de 100 anos, se fala, né? Em termos de temperaturas elevadas. Isso está afetando parte da região produtora de grãos, embora seja mais a oeste do território americano, já afeta parte das áreas de grãos, que são mais importantes em termos de produção agrícola, tanto do meio oeste americano quanto do Canadá também, que é um grande produtor de grãos também, de canola, particularmente. E isso vem afetando bastante aqui com essas previsões de continuidade de clima quente e seco, as commodities agrícola, especialmente os grãos, né? Os Estados Unidos estão em plena safra neste momento. Os preços subiram muito ontem, tanto da soja quanto do milho. Hoje o mercado está dando uma atrega, o pessoal está aproveitando, fazer a chamada realização de lucros, aproveitar os preços para vender um pouquinho. Então, a soja estava caindo agora há pouco, 0,1%, que não é grande coisa, subiu 3% ontem. O milho cai 0,9%, mas subiu quase 4% ontem. Então, também não é grande diferença. O trigo segue em alta, 0,6% neste momento. Na Bolsa de Nova Área, o café segue subindo. Aí, nesse caso, refletindo preocupações com o Brasil. Tem previsão de novas geadas semana que vem. Isso deixa o mercado um tanto assustado, porque a safra deste ano já é pequena. E isso, geadas, pode afetar a próxima também. Café está subindo. O Arábica, 0,2%. O açúcar também voltou a subir, caiu ontem, sobe de novo hoje, 0,5%. E apenas o algodão caindo em Nova Iorque, 0,4% neste momento. Boi gordo, o mercado um pouco mais calmo, tem caído no mercado futuro e também no mercado físico. Está aqui na faixa noroeste-paulista, aqui na faixa dos 316, já caindo de forma bastante expressiva, até em relação aos 320, mais de 320 que a gente viu há poucos dias atrás. Então, o mercado se acomodando um pouquinho, as escalas um pouco mais longas, sem corrida dos frigoríficos, para isso dar uma esfriada no mercado, que embora continue, apesar disso, com a tendência de manutenção de preços firmes, já que estamos em pleno entre-sapas, não é, está vendo? Ok, Silmar. Amanhã a gente conversa de novo, sexta-feira, com as informações do mercado financeiro, também aí das commodities agrícolas e outros assuntos ligados à economia e também ao agronegócio. Boa quinta para você e até amanhã. Até amanhã, tá vendo?